e fala meus amigos fala minhas amigas muito bom dia para você saudações rubro-negras hoje é dia de mengão hoje é dia de vitória é isso mesmo sejam muito bem-vindos ao canal jefferson fla 81 saudações rubro-negras para você convido você assistir esse vídeo até o final porque aqui nós vamos trazer informações importantíssimas do nosso rubro-negro carioca é isso mesmo bom eu parei aqui para trazer informações muito importantes nesse dia o dia de jogo do flamengo um jogo muito importante diante do vasco algumas mudanças no time rubro-negro para enfrentarmos aí o vasco da gama hoje às 20 horas no maracanã e sendo assim nós vamos entrar com tudo nesse grande jogo e vencer a equipe do vasco da da gama somando as somando assim três pontos muito importantes aí para o andamento do campeonato é vou trazer detalhes sobre a situação do abel ferreira abel ferreira citando aí gabigol é em relação aí a as informações ele realmente cutucou gabigol na sua entrevista coletiva o que tem a ver a situação do abel com gabigol você vai ficar sabendo o que aconteceu sobre esse fato e nós vamos aqui também deixar nossa opinião vamos falar também que o flamengo está aí buscando alguns jogadores alguns jogadores na mira do flamengo e sendo assim o técnico jorge sampaoli tem a intenção e também já foi aí contactado sobre a possibilidade da chegada do lucas veríssimo é isso mesmo jogador que já trabalhou com ele no santos futebol clube e hoje está em portugal no benfica de portugal qual a situação real sobre a possibilidade da chegada é desse jogador né e vou falar também claro sobre o dia de hoje a preparação do flamengo ontem gabigol e léo pereira não treinaram no campo com jogadores ainda são dúvidas para esse jogo e nós vamos atualizar você e tudo isso e muito mais aqui no canal jefferson fla 81 bom vamos trazer também a provável escalação vamos debater um pouquinho sobre o clube de regatas do flamengo antes de qualquer coisa você amigo e amiga rubro negro e rubro inscrito no canal deixe o seu like você que ainda não é inscrito botão vermelho aqui embaixo se inscreva no canal acione o sino para todas as notificações e deixe o teu like o teu like ajuda demais o crescimento do nosso trabalho comente também deixe o seu comentário aqui registrado no canal porque nós vamos responder a todos vocês beleza desde já meu muito obrigado e eu peço que você assista até o final fala primeiro aí dessa situação de abel ferreira segundo portal coluna do flá o abel ferreira ele cita o gabigol para cutucar a imprensa após as críticas né ainda né sobre aquela situação dele ter tomado o telefone celular no jornalista enfim é uma situação que cada vez mais tem pontuado negativamente sobre o abel ferreira em abel ferreira então foi perguntado aí sobre é tudo isso porque ele age dessa forma o que tem acontecido e ele falou o seguinte abre aspas não quero fazer parte desse circo eu entendo que dá cliques mas é também tendo que dá views falar mal das pessoas é o que dá o jornalista de porto alegre que me ameaçou publicamente eu não vi nenhum pedido do sindicato dos jornalistas me pedindo desculpas e aí o abel como sempre né ainda concluiu eu não amecei ninguém volto a dizer quem quer respeito tem que ser respeitado se dúvida que eu se dúvida do que eu falo vão ver o que disse o capitão se tem dúvida do que eu falo olha só o que ele disse vão ver o que o gabigol o capitão do flamengo de falou sobre os jornalistas vocês precisam estar atentos finalizou o técnico numa entrevista né logo após a vitória do palmeiras diante da equipe do coritiba jogo que foi nesse domingo né palmeiras venceu e o abel ferreira simplesmente disse isso né a declaração dele aconteceu e desta forma ele alfinetou aquela entrevista do gabigol em relação ao eric faria né que o gabigol ali falou que não era big brother enfim toda aquela repercussão e o abel ferreira na minha opinião ele tem que cuidar do palmeiras ele não tem que citar nada sobre o flamengo tá porque ele tem que cuidar do palmeiras tá ele tem que cuidar do palmeiras e o flamengo deixe o flamengo em paz que nós sabemos o que vamos fazer bom é o jogo vai acontecer hoje é por volta das 20 horas vasco da gama e flamengo vasco da gama é o mandante e sendo assim existem duas possibilidades de baixa no time do flamengo né o gabigol e o léo pereira não treinaram eles fizeram um trabalho de é na academia do flamengo com a comissão técnica em relação a as suas dores musculares e sendo assim eles são dúvidas né hoje o jogo acontece às 20 horas transmitido pelos canais premiere tv fechada então o flamengo entra aí com uma provável escalação técnico jorge sampaoli ele promete algumas mudanças e sendo assim meu amigo e minha amiga o flamengo entra com matheus cunha wesley fabrício bruno davi luiz e aí tom lucas eric pulgar tiago maia ou vitor luco gerson arrascaeta everton cebolinha e pedro em gabigol aí não está na lista da provável escalação do ge.globo também é continua claro alguns jogadores fora são eles o mateuzinho os pendurados é ayrton lucas fabrício bruno tiago maia e vidal que também o vidal pode ser aí é um jogador que entra como titular e o léo pereira também é está fora segundo o site do ge com incômodo muscular posterior na coxa esquerda hein é essas informações aí são atualizadas agora pelo ge.globo e léo pereira está como jogador que não vai estar relacionado em está fora da partida já o gabigol vai ser feito aí alguns treinos aí momentos antes do início da partida e aí vai ser reavaliado talvez o gabigol seja poupado hein e aí vamos acompanhar como vai ser o andamento bom o árbitro é o braulo da silva machado assistentes alex dos santos e tiago americano lábis no var a árbitra daiane muniz o vasco da gama vem aí de muitas derrotas resultados negativos também está numa pressão muito grande e sendo assim o jogo vai ser muito importante para o flamengo ainda falando de mercado da bola mudando um pouquinho de assunto o flamengo então sonda a possibilidade uma sondagem através aí dos empresários do lucas veríssimo é jogador que atua pelo benfica um jogador zagueiro destro que seria a intenção do técnico jorge sampaoli em trazer um atleta nesta posição e segundo informações que nós apuramos a princípio já teria dado até um ok em uma situação de negociação porém o benfica já deixou claro que a condição não agrada o benfica o benfica promete e quer uma formatação de um empréstimo sem opção de compra e aí a negociação está nesta situação flamengo então busca algumas alternativas em relação a essa negociação e sendo assim ela vai continuar a se desenrolar nos próximos dias né é o jornal também aproveitando a oportunidade falando de mercado da bola um jornal aí ele expôs a postura do vidal né o arturo vidal nos bastidores é do flamengo com inclusive questionando sobre a situação da sua reserva em o vidal está um pouco é incomodado com essa situação aí da reserva e ele falou o seguinte ele continua treinando com o melhor profissional comentam dentro do mingão e o que acrescentam é que pode se pensar numa trajetória e o nível com que ele chegou poderia exigir algo mas nunca fez nem o ano passado e nem muito menos agora contou esse veículo através do portal esporte.flamengo então a situação de vidal é pode ser desfavorável né de acordo com o jornal a s do chile essa informação tá então é uma informação importante sobre o vidal e o vidal pode pode sim deixar o flamengo nos próximos meses principalmente na janela de transferência uma outra situação que nós traz trouxemos nas lives e estamos agora colocando novamente é a situação do marinho nova atitude da diretoria deixa é o marinho irritado né então a negociação não está acontecendo com o marinho o clube que tá com maior interesse é o são paulo sendo assim é o staff do marinho está questionando algumas situações de salário e sendo assim o marinho vai ter dois caminhos ou aceitar uma proposta ou o flamengo vai ter que reintegrar o marinho né essas informações nós vamos continuar apurando e sendo assim nós vamos cada vez mais trazer aqui as informações para vocês para a gente finalizar o Davi Luiz né o Davi Luiz um dos líderes internamente do Flamengo ele quebrou o silêncio e deixou um recado sobre o ambiente do Flamengo em segundo o esporte.flamengo é antes da bola bola rolar em relação ao jogo é existiam muitos rumores desse dessa divisão aí de dois grupos né e logo após o jogo o Davi Luiz mostrou ali um gesto né através daquele abraço no gabigol e ali é ficar sacramentado a seguinte situação ele deu uma entrevista ao ao o Sport TV, e ele falou o seguinte, quando se joga por um grande clube, as coisas não estão acontecendo da melhor maneira, muito se fala, mas nós sabemos que no dia a dia, a gente passa o quanto a gente trabalha e quanto estamos juntos. Essa vitória representa tudo aquilo que a gente faz e ninguém vê. Dar os parabéns pra todo mundo, sem dúvida nenhuma, é uma vitória pra torcida, disse aí o zagueiro Davi Luiz. Então, clima ameno, clima geralmente aí depois de uma grande vitória, ele acalma um pouquinho, e aí nós vamos continuar acompanhando todos os detalhes. Agradeço você por ter assistido até agora, meu muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, um abraço, voltamos a qualquer momento e vamos ter pré-jogo e pós-jogo com informações importantíssimas e contamos com a sua presença. Um abraço a todos, ótimo dia, saudações rubro-negras.